O A.O. online, ao vivo, na internet, a partir de agora. Nós estamos aqui no pavilhão 1 da Frenap 2022. Olha, o último dia da Frenap, estamos ao décimo dia, e nós seguimos visitando e conhecendo novas empresas que estão expondo aqui. Agora eu quero te convidar para conhecer o stand da Atolo Elevadores, que é uma empresa aqui do Alto Uruguai Gaúcho, e que está apresentando muitas novidades aqui na Frenap 2022. Vou conversar com o pessoal aqui para falar um pouquinho para nós. Boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, dá para saber. Bom, queria que você falasse um pouquinho da Atolo Elevadores, para que o pessoal conhecesse. Vocês têm a sede aqui no Alto Uruguai, na estação. Isso. A Atolo tem a base em estação. A gente começou como uma mecânica industrial, e o mercado nos procurou para proporcionar soluções de acessibilidade. E a partir de 2018, a gente criou a marca Atolo. A gente começou a fabricar elevadores para residências, para comércios, e aí veio uma demanda do mercado e a gente começou, criou a marca Atolo. E hoje a gente é exclusivo na fabricação de elevadores. Você falava aqui, antes de começar, me contava que a Atolo é uma empresa que busca desde o início, quando se criar um projeto, que ajude a pessoa que quer um elevador. Antigamente se construía um prédio, uma residência, não se colocava um elevador. E as pessoas agora estão ficando cada vez mais velhas, estão aumentando, graças a Deus, a idade das pessoas. E é preciso ter um elevador. E a Atolo consegue colocar um elevador conforme a necessidade das pessoas. É isso. Legal que você puxou esse assunto. Se você pegar o histórico da expectativa de vida das pessoas, a gente dobrou, desde 1920 até agora, a expectativa era 35 anos e hoje a gente está quase chegando nos 80 anos. E a população vem envelhecendo e no passado as pessoas não se preocuparam com a acessibilidade. Construíram suas casas com dois, três andares, seus prédios com três, quatro andares e não colocaram elevadores. E o que a gente trouxe para o mercado? É uma análise da necessidade do cliente e a gente vai até o local, a gente faz uma análise que proporciona um elevador no espaço que o cliente tem. Então, a gente zela por não agredir a questão civil e também a gente tem profissionais que nos dão civil para fazer esse suporte da construção para proporcionar o elevador nos ambientes. Então, essa é uma necessidade que a gente viu no mercado. Você tem imóveis generosos em espaços. O mercado vem hoje com apartamentos menores e as pessoas no passado criavam apartamentos maiores e eles não querem sair das suas casas. Eles já têm um vínculo, mas eles têm essa dificuldade de acessibilidade. Então, a gente vem proporcionando o elevador para o pessoal que tem essa dor de não ter um elevador em casa e às vezes não pensou e a gente tem essa solução. Então, a gente consegue customizar, consegue colocar no espaço que ele tem para facilitar a vida do pessoal no dia a dia. É uma questão da pessoa que é mais idosa e que muitas vezes queria o elevador e não consegue. Da pessoa que é deficiente físico, que é um equipamento muito importante que ajuda também. Vamos mostrar um equipamento aqui de vocês, que vocês estão apresentando aqui na feira, que é esse elevador. Mostra para mim esse elevador da Atul. O que ele tem de diferente que ele mereceu vir aqui para a Frenap? Então, esse aqui é o nosso carro-chefe, é um elevador residencial e ele foi desenvolvido para até quatro andares, quatro, cinco andares. O pessoal vem utilizando muito ele nas residências e qual que é o legal dele? É um elevador monofásico, você liga ele na tomada e ele sai funcionando. Não precisa ter toda uma rede de energia. A questão de consumo, para você ter uma ideia, ele consome um terço de um chuveiro elétrico quando ele está em funcionamento. Às vezes você se preocupa, pô, eu vou ter um elevador e o elevador vai consumir um monte de energia. Não, o elevador é extremamente econômico. Outra coisa legal que a gente tem, que é, ele se modula. Ele se modula e a gente consegue instalar ele nos ambientes conforme, como eu já comentei antes, o que o cliente tem. Então, se eu tiver um ambiente menor ainda que esse aqui, vocês conseguem diminuir o tamanho dele para colocar... Você falou uma coisa muito importante, que tem aquela história que todo mundo fala, né? Ai, mas um elevador consome energia elétrica. Um elevador é um gasto de energia elétrica, a minha conta vai lá para as alturas. Esse elevador não faz isso. É o consumo de um chuveiro elétrico. Um terço de um chuveiro elétrico. Um terço do chuveiro. Quando ele está em funcionamento. Caramba, é muita economia de energia. É bom para o meio ambiente, é bom para o meu bolso. E, além disso, eu estava vendo ali, ele é todo touch ali nessa parte de informação. Essa é uma butueira touch, tá? Ela é uma diferença que a gente apresenta para o mercado. O pessoal já de alto padrão gosta de um acabamento. Se vocês perceberem aqui, é um elevador panorâmico. É verdade. O nível de acabamento interno do elevador, inox. Você pode personalizar o teto. Às vezes você tem uma clínica, você tem um comércio. Se vocês entrarem nas nossas redes, vocês vão ver vários equipamentos que a gente personalizou. Para a empresa. Para a empresa. Às vezes até para a pessoa. Tem gente que coloca a marca, o símbolo do time. Então, a gente faz uma coisa pensando no cliente. Antigamente tinha aquele tapetinho de boas-vindas, né? Agora pode ser a logomarca no teto do elevador, que é muito legal. Bom, vamos lembrar da Atro Elevador e das redes sociais. Se eu estou agora interessado, eu quero conhecer a empresa, quero conhecer o elevador que gasta um terço de um chuveiro econômico, cabe em qualquer lugar. Como é que eu faço? Então, hoje a gente está no Instagram. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver todo o nosso trabalho. A gente tem todas as postagens do produto. Nosso site da Atro Elevadores é atro.com.br. E lá vocês vão ter nossos contatos. Se precisar de qualquer dúvida, qualquer orçamento, a gente entra em contato, a gente faz a visita sem fruto nenhum, a gente avalia a situação, proporciona o orçamento, proporciona o projeto. E aí depois, se a gente vier a negociar, a gente vai ter uma parceria com o resto da vida. É o importante, minha amiga, é que você fique tranquila, viu? Porque a Atro é uma empresa séria, você vai poder fazer o orçamento, vai conversar, vai ser tudo tranquilo, tudo certinho e você vai ter um produto que tem garantia, não é isso mesmo? Com certeza. A gente tem, na nossa região, o pós-vendas a gente atende, né? Então a gente não só entrega o elevador, como depois a gente presta assistência técnica. A garantia é de dois anos, dois anos após a instalação. Mas é um elevador que dura, a vida útil dele é pra cima de 30 anos, tá? Então é bem, é pro resto da vida, é um produto pro resto da vida. Muito bem. Bom, segue lá então nas redes sociais, Atolo com dois T's e dois L's. Tá aparecendo lá atrás, tá escrevendo Atolo Elevaladores. A gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo daqui a pouquinho também, pra você acessar lá e seguir o pessoal da Atolo Elevadores e ficar bem informado. Obrigado, meu irmão, sucesso pra vocês, viu, que essa parceria aqui do AU siga e que vocês consigam aí continuar levando esse projeto Elevadores, que é muito legal. A gente vê essa tecnologia sendo desenvolvida, barata, cada vez mais acessível, né, pra todo mundo aí que quer botar na sua casa de forma eficiente aqui no nosso Oturuguai. Obrigado, viu? A gente que agradece, agradece o público que veio a Frenap aí, que prestigiu o nosso trabalho. E somos de estação, estamos aqui perto, qualquer necessidade é só entrar em contato com a gente que a gente tá à disposição. Muito bem, tá aí, Atolo Elevadores. A U Online é na Frenap 2022.